O soldado romano na cruz olhou para Jesus, depois que a terra teve uma prostração nervosa, tremeu até as pedras serem arrancadas das montanhas. E o sol se pôs no meio do dia e escureceu. As estrelas não saíram para dar a sua luz. E a terra rompeu-se lançando pedras e um terremoto e os relâmpagos em zigue-zague cruzaram os céus e rasgou o véu do templo de alto abaixo. E as pessoas correndo e gritando, elas não sabiam o que tinha acontecido. E aquele soldado romano que ajudou a pregá-lo lá, que perfurou seu coração com a espada. Então ele olhou, mas era tarde demais. Ele olhou e creu, mas era tarde demais para ele crer. O que ele tinha feito selou o seu destino. Ele traspassou com a lança o coração do Salvador. Era tarde demais. Imagino quantos romanos hoje têm feito a mesma coisa. E farão a mesma coisa.